Oi artista! Hoje nós vamos preparar uma tinta que foi uma grande dificuldade para mim no começo e eu vejo que é uma dificuldade geral. Então essa tinta é a cor de pele. E já anota aí o que a gente vai precisar. Tinta acrílica fosca branca. Essa aqui que eu estou usando é uma tinta da Corfix, mas pode ser de outra marca também, na Acrylex, por exemplo. A gente vai usar também a cor pele, que o código dela é o 929, da Acrylex. Quatro cores de xadrez. Xadrez vermelho, marrom, verde e amarelo. A gente vai precisar também de um pincel para misturar a tinta. E copo de café e copo de 200ml. E um copo d'água. Esse copo que a gente vai usar não precisa ser PP, tá? Ele pode ser PS. O copo PP ele aguenta thinner, álcool, água raiz, betume. Por exemplo, se a gente pega um copo desse aqui que é PS, ele é menos resistente. Se eu colocar um pouco de água raiz aqui ou de betume, ele derrete. Então, nesse caso a gente vai usar tinta base d'água, a gente pode usar esse copo PS. E a imagem que a gente vai usar para testar essa tinta é essa aqui de São João Bosco. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve agora, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. E bora começar a preparar essa tinta. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar esse copo aqui de 150ml, que é o que a gente vai preparar. Então a gente vai colocar todas as tintas aqui. Eu vou usar essa cor de pele aqui da Acrilex todo, né? Esse potinho de 37ml. Então a gente pega ela, né? Não precisa sacudir, tá? Por enquanto. A gente vai despejar essa parte de cima é mais líquida. É normal. Ó. Aí a gente faz isso aqui. E aí para aproveitar esse restante aqui, a gente vai pegar a água que a gente já ia adicionar na receita. Que é mais ou menos um quarto desse copinho de café aqui, ó. Tá aqui de água. Então eu vou colocar aqui dentro do potinho da Acrilex, para a gente aproveitar esse restinho de tinta que tem aqui. Fecha bem. Dá uma sacudida. Pronto. Agora a gente vai despejar o restante. E vai ficar praticamente sem nada de tinta pura. Agora a gente vai pegar essa tinta fosca aqui, né? Tinta acrílica também. E vai colocar pouco mais da metade desse copinho de café aqui para fazer a medida. Então dá uma sacudidinha nela também. E a gente vai colocar aqui. E aí a gente vai colocar na mistura. A próxima etapa agora é a gente adicionar a quantidade de xadrez, né? A primeira que a gente vai colocar, a primeira cor, é o vermelho. Então a gente vai colocar cinco gotas do vermelho, tá? Então, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. A gente vai colocar agora cinco gotas do marrom. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco gotas do amarelo. Um, dois, três, quatro, cinco. E quatro gotas do verde. O verde é bem escuro, então tem que tomar cuidado para não errar nessa medida, tá? Um, dois, três, quatro. E agora que vai acontecer a mágica. Então agora a gente vai começar a mexer, ó. Mexe bem. Mexe bem. Mexe bem os cantos, tá? Porque pode ficar xadrez nos cantos do copo aqui. Se você tiver aí xadrez branco, eu não adicionei aqui porque o xadrez branco é um pouco mais difícil de encontrar. Mas você pode adicionar umas vinte gotas, tá? Que ele ajuda na cobertura da tinta. E aí quem quiser adicionar um pouco mais de vermelho, tá? Para ficar um pouco mais rosada a pele. Ou um pouco mais de amarelo. Pode ficar à vontade também, tá? Aqui cada um faz como preferir. E a tinta tá finalizada. E se você achou que ia dar errado, na hora que eu tava misturando aqui o verde, as cores, diz aqui nos comentários que é bem comum. Quando a gente vê, a gente acha que, poxa, isso aqui vai dar errado. Não tem nada a ver essa cor aqui, mas no final dá certo. E agora, bora testar essa tinta. Então, ó, a gente vai molhar aqui o pincel. Só que a gente não vai colocar ele desse jeito aqui lá, tá? Na imagem. A gente vai escorrer o excesso aqui, ó. Agora a gente vem na imagem. Então, ó, a gente passa aqui bem no centro do rosto, ó. E vai espalhando. Não tem importância eu pintar dentro do olho, tá? Porque depois o branco cobre. Ó. Coloca bem na parte de baixo do nariz, nesses detalhes aqui, ó. A gente faz isso daqui. A tinta acrílica é fantástica. Só espalhar bem, ó. Não precisa pintar nenhum sentido específico ou assim, só. Ou assim, só, não. Pode pintar todos os sentidos, porque não vai ficar marca de pincel. Não tem problema borrar no cabelo também, tá? Por que não tem problema borrar? Porque o marrom é mais escuro que o pele. O branco não é mais escuro que o pele. Só que como o branco é muito pouco, né? Ele cobre tranquilo. Olha como a tinta cobre bem, né? Ficou uma cor de pele bem interessante. A gente passa aqui atrás da orelha. No pescoço também. E a quantidade de tinta também, que a gente tá gastando, tá sendo bem pouquinha. Ó, agora a gente deu a primeira da mão. E como vocês podem ver, já tá praticamente seco, né? A tinta já tá praticamente seca. A gente vai pintar aqui essa parte de trás do pescoço. Quando a gente voltar pra frente, já vai tá seco. E aí, no rosto, eu recomendo passar duas de mãos, tá? Que é a parte mais delicada da imagem. Então a gente vai passar uma de mão de leve agora no rosto todo aqui. Menos carregada que a primeira. E o nosso rosto tá finalizado. Agora é só aguardar uns 30 segundos que ele já tá, vai ficar seco. Então, o segredo da pintura é espalhar bem. Então, se eu peguei aqui um pouco de tinta, por exemplo, e coloquei aqui, ó, na testa. Ó, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que espalhar pra todos os lados, ó. Pra cá, pra cá e pra cá. Em todos os sentidos. Pra não ficar em excesso. Isso aqui vai dizer se a sua imagem vai ficar bem pintada ou não. Com acabamento liso, né? Bem aveludado ou não. Pronto, o rosto tá finalizado. E aí, o que você achou dessa tinta cor de pele? Eu, particularmente, achei fantástico. Eu dei até uma alterada na cor que eu fazia antes. Hoje eu dei umas testadas e ficou muito boa. Ficou melhor que a anterior que eu fazia, né? Eu sempre tô testando coisas e tal. Nunca estaguindo, né? Eu sempre tô testando produtos pra gente conseguir, cada vez mais, melhorar a nossa técnica, né? E uma coisa que é importante também. A gente começou a pintar aqui a cor de pele porque foi a tinta que a gente preparou. Mas, numa pintura normal, a gente sempre começa pintando da cor mais clara pra mais escura. Então, a primeira cor que a gente ia usar aqui seria o branco, né? A gente pintar aqui a sobrepeliz, né? De branco. E aí, depois, a gente passaria pra cor de pele, que é a segunda cor mais clara. Por quê? Se a gente borrar, por exemplo, um preto, né? No caso aqui, a batina é preta. Numa parte que é branca, no sobrepeliz, como o gesso puxa bastante, fica muito difícil de cobrir depois. E é interessante começar a dar a cor mais clara pra mais escura também, porque quando a gente pinta o branco, eu posso borrar à vontade aqui na parte preta. Porque o preto cobre tranquilamente o branco. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, pra você não perder nenhum conteúdo. Até o próximo vídeo e bora pintar!